E aí pessoal, beleza? Então aqui mais um dia, no Volvo 460, mostrar pra vocês como é que o VRB dia segura. É o famoso freio retardo, só que no voo fala VRB. Estou subindo aqui pra carregar na máquina, vou carregar e descer a essa rampa aqui, carregada, que é por lá, está dando manutenção. Está úmido, a pista pode ver que ela está um pouco úmida e que teve uma chuva nos dias anteriores. Olha o cafezinho, e pode ver que a chuva está vindo, o tempo está fechando tudo e novamente para a chuva. Agora é a época dela mesmo, né? Queria mandar um abraço para o meu amigo Carlos Drone. Fala aí, Carlão. E aí, Carlão, desce essa rampa aí, carregada, eu subi aí de oitava em 1.100 giros. Ali em cima eu vou ter que fazer uma uma manobra ali. A carregadeira está até tirando o material excesso de lama que desceu e ficou no candaleiro. Está até ali para retirar. Mandar um abraço para o meu amigo também do canal Marcos dos vlogs mineiro. Fala comigo aí, meu chegado. E aí, encarariam uma subida dessa aí? E aí, pessoal, igual eu estava falando, a PC estava retirando os material do canto aí, para facilitar. Eu vou aguardar aqui um pouco, que eu vou entrar no local que está ali, que eu vou fazer outra manobra, que eu vou entrar lá, a esquerda. E carregar, descer antes com a chuva velha. Essa parte de baixo aí está um pouco úmida. Bom, vocês podem ver a minha direita e no canto aí da aleira. Entrar mais nesse canto aí com o caminhão, pode correr risco de afundar aí e vir até agarrar. Mas vai dar certinho. E aqui eu vou ter que fazer uma manobra que o acesso é muito apertado. Isso é porque eu estou no caminhão 6x4. Imagina se eu estivesse no 8x4. a manobra seria mais difícil ainda. Aí, aqui só vai subir de segunda, porque o caminhão não muda de marcha no murro. Dependendo do grau de inclinação, ele não muda. Menos de 4 graus, ele muda. Acima de 4 graus, ele não muda. Aqui estava dando 8, então não vai mudar. Só na hora que chegar na baixada, por isso tem que subir devagarzinho. A hora que chegar na baixada aqui, aí sim, ele vai mudar. Tem um local ali que a gente está manobrando, é apertado, tem que fazer várias manobras. Como vocês vão ver, na hora que eu chegar lá, como é que é? É muito apertado. Então, eu vou fazer, faço minha manobra diferente. Tem gente que está fazendo de ré para a leira, de frente para o talude. O talude é o barranco. Eu não faço isso, porque eu olhando assim, você não sabe a distância que está. E tem muita gente, aí pessoal, é aqui. Tem muita gente que está encostando o pneu traseiro do caminhão no talude. No talude não minto, na leira. Como vocês podem ver, eu vou terminar que eu voltar aqui. Isso é um perigo ali, porque essa parte aí é aterro. Então, já está trincada. Mexer e encostar demais aí, o caminhão vai lá embaixo. Como vocês podem ver, entra para a brisa, ali tem uma trincazinha. E tanto esse cá empurrando com o pneu traseiro. Eu faço o contrário, porque eu estou vendo lá. E eu vejo se as trincas estão aumentando ou não. Então, para mim, eu faço essa manobra para lá. E outra que é procedimento. Você fazer manobra com a frente para a leira, nunca com a frente para o talude. Por que não? Pode vir de... aqui não tem, mas no local que tem os paredão de pedra, ou até mesmo o minério, é que um G vai ter, pode vir soltar um bloco e projetar no para-brisa. Então, eu prefiro fazer virada para a leira e é procedimento. Aí, eu vou voltar aqui, carregar. Aí, eu vou descer e mostrar para vocês isso aqui tudo até lá embaixo, sempre usando o freio. Com o pneu carregado. Eu uso o freio aqui, na hora de parar o equipamento, para fazer uma manobra ou parar na máquina ou aqui. Para que eu vou fazer essa manobra aí, eu tenho que usar o freio. É... se eu tivesse modo manobra, eu nem precisava. O modo manobra, você tira o pé de acelerador, o caminhão automaticamente já vai diminuir a velocidade e parar. Não para instantâneo, mas para. Aí, pessoal, ó, eu desci de quinta. É uma rampinha mais suave. Tá tranquilo. Por que que eu vou descer de quinta? Não adianta, aqui desce até de sétima. Não adianta eu colocar a sétima aqui, sendo que ali eu tenho que parar e fazer uma manobra. Se eu fosse descer à esquerda, aí sim, eu já descer de sétima. Como eu vou descer, fazer uma manobra aqui e entrar à direita, então não há necessidade de eu jogar marcha aí. Vamos estar reduzindo aqui mesmo. Aqui, pessoal, a gente não desce por aqui. A gente só sobe vazio e faz essa manobra. A gente tá descer porque você tá dando manutenção no acesso à esquerda aí. Então, a curva ali, tem até ela no vídeo anterior, a curva mais fechada, aí em pé, bem a pique. Aí, o que que eles estão fazendo? Então, forrando ela, no caso, quando tu precisar de subir, lá, tá tranquilo. Tá forrada com escória e brita. Aí, aqui também é a mesma coisa, pessoal, fazendo a manobrinha. Não chegar muito pra frente do caminhão nessa parte que tá essa leira. Leira é esse monte de terra que a gente fala. É, pra não correr risco de afundar, que isso aí tá úmido, então a água em posse, o risco de afundar é grande. Aí, pessoal, aqui a gente já vai começar a descer o morro aí. Queria também mandar um abraço pro canal hashtag Família Fernandes. Se inscreve lá, pessoal, o canal lá. É, Drone do Vale. Abraço aí, meu amigo. Aí, aqui já vai iniciar a descida. Pra chegar lá na pilha de estéreo. É o local que a gente deposita o estéreo. Estéreo é essa terra, pedras, broco. Tudo que a gente lá aproveita é estéreo. Pode ver que a descida é a mesma que eu subi ali. Ela é um pouco íngreme, mas nada que ocorra risco. Ela não tem curva, né? A única curva é essa aqui, no começo da descida. Pode ver, tô de sétima e no segundo estágio. Então, aqui eu posso colocar uma nona até o terceiro estágio. Puxo o último estágio. Pode ver, vou descer. Aí, ó, o giro tá abaixo. E aí tá o pedal de freio e de acelerador. Descendo. Daqui a pouco, chega lá embaixo. Sem a necessidade de pisar no freio. A rampa já tá acabando. Ó, que chega aqui. Joga umas oitava e nona nele. E pronto. Só descarregar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.